Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a tag do C6 Bank. Hoje eu vou aí fazer o teste da tag do C6 Bank. Vamos passar por alguns pedágios e verificar realmente se passa automático, se a cancela vai abrir automaticamente utilizando a tag do C6. Lembrando que para desbloquear a tag você precisa entrar no chat, falar com o atendente, digitar os códigos que você encontra na tag. Em até 4 horas é desbloqueado, você pode utilizar a sua tag, tá bom? Vamos testar então, depois voltamos para concluir o resultado. Pessoal, nós estamos indo para São José, aqui interior de São Paulo e eu estou usando a tag do C6. Então, nós vamos passar pelos pedágios e conforme eu vou passando pelos pedágios eu vou falando para vocês se está tudo ok ou não com a tag do C6, tá? Lembrando que quando eu passar pelo pedágios, se der tudo certinho, será descontado a minha conta corrente do C6, tá bom? Não será descontado o meu cartão de crédito. Então, vai sair o desconto da minha conta corrente. Gente, estamos passando agora pelo pedágio, vamos devagarzinho. Estou diminuindo, vamos para o sem parar agora. Estou passando para o sem parar. Vamos, sem parar. 37, estou dentro. Agora vou devagarzinho e vamos ver se a cancela vai abrir. Abriu, em nome de Jesus, abriu. Funcionou o C6. Que maravilha. Olha que beleza, hein? Olha, você viu? Andando a 37, 35 km por hora. Rodou, funcionou normalmente. Então, nós estamos aí. Testou a primeira vez a tag do C6. Passamos aqui na rodovia, era a BR-116, Presidente Dutra, tá? Então, funcionou normalmente, tá? E eu estou com carona aqui no carro que está pulando de alegria aqui atrás. Vamos que vamos. Segundo pedágio, então. Valeu. Pessoal, estamos passando então pelo segundo pedágio. Já reduzi aqui para 35 km por hora. Tem um caminhão na minha frente, agora estou... E olha lá, 33, agora sou eu. Abre, portinha. Abre, abriu. Que maravilha. Segundo pedágio, então vamos... Acho que não vou fazer mais teste não, né? Já passamos por dois pedágios, tudo ok. Já disparou aqui, está tudo certinho. A gente viu como funciona. Só que está descontando da minha contracorrente. Então, se você não tivesse saldo na contracorrente, a cancela não vai abrir, tá? Ou, acredito eu, que pode até abrir e depois desconta na contracorrente. Então, pode acontecer isso também, tá? Porque nos concorrentes do C6 isso acontece, tá? Então, não sei se vai acontecer. Estou dando um exemplo que pode acontecer, tá? E agora eu vou entrar aqui nesse maravilhoso... Eu vou parar aqui no Grau, na rede Grau Market. Dá uma olhadinha para vocês verem. É bem estilo americano, né? Muito legal. Rapidamente, vou tomar uma aguinha, né? Tirar a aguinha do joelho, logicamente. E está aí testando, então, para vocês. Testadíssimo o C6 aqui no canal. Bem, gente, vocês viram aí que eu testei em dois pedágios. Funcionou normalmente. Eu achei até interessante que bem antes, né? Da cancela, já estava aberta, né? Geralmente, com a outra empresa que eu também tenho, demora alguns segundos a mais. É uma impressão que eu tenho que demora para levantar. Do C6, levantou rapidamente, utilizando aí a tag, colocando no seu carro, tá? Portanto, funciona normalmente, desconta da sua conta corrente, tá? Por enquanto, não desconta do cartão de crédito, apenas da conta corrente, do saldo que encontra-se na conta corrente. E assim, você utiliza normalmente a sua tag do C6, tá bom? Então, está aí mais um vídeo testado para vocês aí. E mais um vídeo agora do C6 aqui no canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Lembrando que a tag é gratuita, você não paga nada por mês, não tem mensalidade, não tem anuidade. Você só usa desconta da sua conta corrente se você utilizar, tá bom? Para solicitar a sua tag, entre em contato no chat e eles vão enviar na sua residência para você a tag do C6, tá bom? Ela vem neste envelopinho aqui, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Raílton Rodrigues, um grande abraço. Renato Alvino, um grande abraço. Rebeca Teixeira, um grande abraço. Shirley de Oliveira, um grande abraço, minha amiga. Leonardo Moraes, um grande abraço. Marcio Nilo Melo, Itabaiana, Pernambuco. Um grande abraço para todos vocês aí, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.